. 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 Já que dinheiro é tudo nos troca muito mais que limitado Me vestir sem ser julgado é voltado pelos folhados E pensar no moleque largado que já perdeu tramo por não andar padronizado É a morte do excluído, inferiorizado que cansou de ser roubado De feito no errado, reta é rica A poesia é a herança e ele salva muito mais Do que o criança era esperança E não quer usar mais drama com amor de verdade Dinheiro compra tudo, mas não compra a liberdade Viva a parça que a vida passa em um piscar E absorva esse som antes do tema, ele escuta Oh, yeah, yeah, uh Quem não pensa um dia viajar Pra ver se foge desse lugar Pelo menos um pouco Tudo normal Só que a dor mais um simples mortal Eu só queria viver Quem não pensa um dia viajar Pra ver se foge desse lugar Pelo menos um pouco Tudo normal Sem a dor mais um simples mortal Só que a vida Criando expectativa Governo falido Na mirada de um covarde Somos todos bandidos Somos fruto de um sistema falido Malibu não avalem o projeto do seu epito Polícia, milícia, país da injustiça Guerra que mata as crianças Com um ataque da Síria Lixei de ter que tome e morre quem atira Uma mala perdida Tira bem mais que só uma vida Guerra de poder Que vai vencer Todos falam mais em quem se ouve Que eu falo pra ver Com um país que fecha escola Com o futuro Que os melhores vão ver Galera do silva Já na Brasil Os valores se inverteram E isso já faz um recorrer A palha vai dar do que Não dá um gentil Pela que me aberta E o trafica vir ao exemplo Se nunca pensam de viajar A gente pode ter esse lugar Eu abri-nos um pouco Se cada um do mal Sonhando pra você se contar Só queria viver Só queria viver Se nunca pensam de viajar Pra ver se pode ir esse lugar O quê? Pra olhos um do mal Cidadão normal Sonhando mais um simples mortal Só queria viver Cidadão normal Sonhando mais um simples mortal Só queria viver Eu nunca quis um dia viajar E um gato novo Eu não sou mal Sonhando mais um simples mortal Só queria viver Eu não sou mal Eu não sou mal Eu não sou mal